Esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho hein Oh nanana, 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 oh nanana A maioria das amigos da minha irmã é parecendo o cigarro, nanana Oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana Oh nanana, oh nanana, oh danana, oh nanana, oh nanana, oh nanana E a menina com o putinho na mente cantar Que esse gordinho é louco Beijo no gordo Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha espina Estão querendo ficar Oh nananá, olha as amigas da minha espina Louca e bela querendo se dar Segurou? Oi, então solta a partida seca Então solta, não vá E a receita solta a partida de novo E a menina com o putinho na mente cantar Que esse gordinho é louco Que esse gordinho é louco Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem temendo E a partir desse momento Da cair um por um E a partir desse momento Da cair um por um Abusadamente ela vem batendo Abusadamente ela vem batendo Abusadamente ela vem batendo Um, 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 uh banana Incl spoon esz han-P Esa não incom trade Uma... Bum... 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 Um Um, 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 uh, Um, um, um... Um... Bum, uh, um, uh, a